Como ser pró de Wilson no Dode Star Together? O Wilson tem uma árvore de habilidades que te permite escolher diversas vantagens. Quanto mais o tempo passa, mais pontos você ganha para escolher habilidades diferentes. Uma das melhores vantagens é atirar a tocha no chão. Com ela você pode cortar ou minerar coisas durante a noite, lutar utilizando o capacete no escuro ou ajudar alguém que está passando sufoco. E com as habilidades de aumentar a iluminação da tocha, você ganha um campo de visão ainda maior. Outra boa opção é o paro especial da barba. Além dela te proteger melhor contra o frio, você pode destravar os slots de comida dela. Que apesar de não conservar mais o alimento, você ganha até 3 slots a mais para levar comida. E guarde um ponto para as habilidades finais depois de matar os bosses. Além delas aumentarem o dano causado ou diminuírem o dano recebido de criaturas das sombras e das luzes, elas ainda permitem que você possa fazer transmutações de itens relacionados à luz e às sombras. Vídeo completo do Wilson na descrição e para saber tudo do Don't Starve, inscreva-se no canal.